Olá, sou o Salvador Agra e agora sou o Auri Verde. Queria agradecer ao Tondela pela confiança depositada por me dar a oportunidade de voltar a Portugal e jogar aqui. Vou estar para sempre grato. É um sinal de confiança e é isso também que eu vou transmitir para todos os simpatizantes, para todos os adeptos, para toda a estrutura do Tondela. Identifico-me com essa personalidade de não dar um lance por perdido, de não virar a cara à luta e aqui vão ter um jogador desses que vai dar tudo em prol da equipa, sempre. O clube já tem alguma experiência na primeira liga e temos que transportar isso para o campo e fazer com que as coisas correm melhor nesta época. Enquanto não puderem vir ao estádio que nos apoiem fora dele, porque iremos sentir isso com certeza, que se protejam a eles e à sua família e quando voltarem vamos sentir ainda mais forte o vosso apoio, porque nós precisamos de vocês.